E falando no dia delas, várias cidades da região devem intensificar as regras para as visitas aos cemitérios no dia das mães. Em Aracatuba, quem for até os cemitérios, recanto da paz e da saudade, precisa seguir algumas recomendações, como o uso de máscaras, luvas, evitar aglomerações. Pessoas do grupo de risco, melhor ficar em casa, ambulantes que forem vender flores ou outros produtos. Do lado de fora dos cemitérios, devem respeitar a distância mínima de um metro e meio entre o vendedor e o cliente, além de marcar o chão para que clientes mantenham a distância entre eles. Os cemitérios em Aracatuba funcionarão no domingo, dia das mães, das sete da manhã às cinco da tarde. Em Presidente Prudente, os dois cemitérios que estão fechados desde o começo da quarentena, permanecerão fechados para evitar aglomerações. Já Rio Preto ainda não definiu o que será feito em relação aos cemitérios para a data.